Item 2, processo 48.557.66, 2012-18. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimorar o modelo de termo aditivo e de contrato e prorrogar as concessões de distribuição de energia com base no decreto 8.461 de 2015. Diretor-relator, doutor André Pippon. Então, diante da publicação do decreto 8.461, agora temos condições de abrir a audiência pública da minuta do contrato de concessão, que vai reger a relação entre as distribuidoras e o poder concedente nos próximos 30 anos. Então, senhores diretores, a medida provisória 579, de 11 de setembro de 2012, que foi convertida na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, vessou sobre a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica no artigo 7. E o decreto 7.805, de 14 de setembro de 2012, que regulamentou a medida provisória, também traz algumas definições. Atualmente, existem 42 contratos de concessão de distribuição sujeitos à prorrogação, dos quais 36 com vencimento em 7 de julho de 2015, 5 com vencimento em 2016, sendo que desses 5, 4 são da CEMIG. Então, na realidade, são duas distribuidoras que eu trago aqui na tabela com vencimento em 2016. Trata-se da CEMIG e do Departamento Municipal de Ijuí. E temos também um contrato, o contrato da Muxfeld, que vence em 2017. Então, esse é o universo aqui que estamos tratando. As concessionárias que são responsáveis por tais concessões, encaminharam, então, o anel, o requerimento de prorrogação do prazo da concessão nos termos do artigo 2º do decreto 7.805, decreto esse de 2012. Aqui a gente traz, então, a relação das 36 com a CEMIG 37, DME 38, então, estamos tratando aqui de 39 concessões. Aqui só cabe pontuar que do universo que vence agora em 7 de julho de 2015, a maioria delas são concessionárias que têm o mercado próprio, até 500 gigawatts hora a ano, ou seja, a grande maioria são aquelas concessionárias de pequeno porte. Mas temos a SEB aqui de Brasília, a CELESC de Santa Catarina, a COPEL, a CELG, a CELG, que também, eu citaria aqui, das de grande porte que estão passando agora pelo processo de prorrogação. Além delas, tem todas aquelas do grupo Eletrobras também, a Boa Vista, a Amazonas, a CEAL, a Eletroacre, a CERON e a CEPISA. Temos também a CE do Rio Grande do Sul. Bom, o Decreto 8461, de 2 de julho de 2015, regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica, de que trata o artigo 7º da Lei 12.783, de 2013, e o artigo 4B da Lei 9074, de 1995. E as superintendências da ANEL, a SCT, a SSRM, a SGT e a SFF e a SFE, por meio da nota técnica conjunta de número 175, 2015, recomendaram, então, a abertura de audiência pública para aprimorar a minuta de termo aditivo aos contratos de concessão de distribuição, contemplando as condições previstas na Lei 8, as condições previstas no Decreto 8461, de 2015. É o relatório. Agora, para tornar o processo didático para a sociedade, eu solicitei que as áreas fizessem uma apresentação técnica, e nós vamos dividir essa apresentação técnica em três grupos, que são os grupos conforme estão definidos a minuta do contrato de concessão. Então, primeiro, nós vamos tratar da qualidade, aí que será o Davi, a SRD capitaneou, então, essa redação, o Davi vai fazer a apresentação. Depois, nós temos o grupo de regulação econômica, onde o Alisson vai fazer a apresentação. E, na sequência, um dos grandes avanços que estamos imprimindo na nova minuta do contrato de concessão de distribuição, diz respeito à governança. Eu pontuaria que é um dos tópicos que nós estamos avançando bastante nessa nova minuta do contrato de concessão, ou seja, a grande mudança em relação ao contrato vigente são as disposições no que diz respeito à governança, e que o Gabriel, da SFF, vai fazer para a gente a apresentação. O assunto é muito denso, é muito técnico, Então, diante disso, eu solicitei que cada uma dessas três pessoas tivesse, então, dez minutos para apresentar de forma objetiva e didática os pontos que os senhores terão nos próximos 30 dias, até com a sessão presencial que vamos fazer aqui em Brasília, oportunidade de discutir. Então, vamos começar com a apresentação do Davi, que vai tratar da questão das disposições de qualidade. Bom dia a todos. Então, vou tratar aqui, de forma breve, as inovações do contrato de concessão, que são relativas às condições de prestação do serviço, mais no que se refere à qualidade, e também alguns itens de fiscalização do serviço. Bom, então, nós temos basicamente dois tipos de cláusulas, aquelas que são realmente novas no contrato, que se referem a disposições novas trazidas ou pelo decreto, ou disposições que a ANEL deseja implementar, e algumas cláusulas que estamos incluindo no contrato, que já são cláusulas que hoje existem em outros regulamentos, mas que, devido à importância dessas cláusulas, entendemos ser relevante colocar no contrato de concessão. Uma primeira cláusula está bem relacionada com a questão da sustentabilidade das concessões, que é a previsão de restrição ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, em razão de uma prestação do serviço ruim pela concessionária. Então, isso está bem alinhado com a parte que será apresentada pela SFF, posteriormente, mas que busca a sustentabilidade da concessão, que, em uma ocorrência de uma concessionária com uma prestação do serviço muito ruim, que não se permita que ela retire recursos da concessão para a remuneração do acionista. A segunda cláusula é a obrigação da elaboração do plano de manutenção das instalações, que deverá estar atualizada à disposição da ANEL, uma cláusula relevante para a fiscalização do serviço. O atendimento às metas de universalização também já está previsto na regulação, mas entendemos ser relevante para o contrato. E, relativamente à cláusula de expansão e ampliação, também essa entendemos que é relevante a ponto de colocarmos um contrato, que é de subsidiar e participar do planejamento setorial, implementando as obras de responsabilidade da distribuidora. Relativamente à cláusula nona, fiscalização do serviço, incluímos a obrigação de disponibilizar acesso remoto a todos os sistemas utilizados pela empresa para prestação do serviço, também de forma a facilitar a fiscalização da ANEL. E, na cláusula 12ª, que trata da extinção da concessão, incluímos uma previsão de regulamentação dos últimos 5 anos do período do contrato. Uma vez que não há uma previsão de uma nova renovação da concessão após esse novo contrato, então deseja-se que nos últimos 5 anos a distribuidora tenha algumas regras, algumas obrigações quanto a investimentos, penalidades e acesso às informações da distribuidora. Isso para garantir a continuidade do serviço ao final do contrato. Vamos agora tratar um pouco das condições de prorrogação que o decreto trouxe. Foi determinado que, no período de 5 anos iniciais desse contrato, a distribuidora deverá atender alguns requisitos para que ela continue com o contrato de concessão até o seu término. Então, o decreto trouxe a obrigação da concessionária ser eficiente com relação à qualidade do serviço em até 5 anos. Estabeleceu que devem ser definidas metas anuais de melhoria contínua, que partirão do maior valor entre o apurado da distribuidora e o limite para o ano de 2014, que é o último ano que temos fechado. Estabeleceu também que a violação desses limites, ocorrendo em dois anos consecutivos ou no último ano, no caso será 2020, para aquelas que estão renovando agora, que essa violação resultará, então, no processo de extinção da concessão. Então, para definição desses limites, a NEO considerou adequada a utilização dos indicadores DEC-FEC internos para evitar que um eventual problema no suprimento à distribuidora possa afetar o desempenho delas, sem que isso tenha efetivamente sido causado pela empresa. Então, a trajetória de limites a ser estabelecida, o limite do quinto ano foi obtido a partir da metodologia comparativa adotada pela NEO. Então, rodamos a metodologia com os atributos das empresas e obtivemos o limite global para o ano de 2020, que será o quinto ano. E, com relação à trajetória a ser adotada, para aquelas empresas que já estão cumprindo os limites, adotou-se a trajetória convencional, que é utilizada pela NEO nos processos ordinários de revisão. Então, é uma trajetória linear, que partirá do limite de 2014, e será estabelecida uma trajetória para os cinco anos seguintes, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora, com relação àquelas empresas que estão com desempenho muito acima do limite, muito acima não, acima do limite, optamos por uma trajetória alternativa, que foi obtida com base no desempenho observado pela distribuidora CEMAR, na época em que ela, a partir do momento em que houve uma troca do controle dessa empresa, após uma intervenção da NEO. Então, a gente observa aqui o desempenho da empresa, da CEMAR, a partir de 2004, quando ela assumiu o controle. Então, a gente observa que a trajetória, no início, ela é um pouco mais suave, a empresa leva algum tempo para se adaptar, para entender todo o funcionamento da empresa, modificar os sistemas, modificar a gestão. Então, a trajetória é um pouco mais suave no início, tem uma queda mais acentuada no meio do período, e depois, quando se torna mais difícil também alcançar grandes melhorias, a trajetória é atenuada no final. Então, partindo dessa trajetória, obtida pela CEMAR, nós propomos que essa curva, essa linha de tendência, que nós observamos aqui, seja aplicada para essas empresas. Aqui um exemplo de uma empresa que está com apuração acima do limite, aqui nós temos o limite dela considerado em 2014, só que o apurado dela está acima. Então, como o decreto determina, a trajetória parte desse ponto aqui em 2014, e ela vai sendo reduzida, até alcançar o limite de 2020, que é definido pela metodologia comparativa. Um exemplo da distribuidora que está cumprindo o limite, nesse caso, a trajetória, obviamente, tem que partir do limite, e não do apurado dela. E ela é uma trajetória linear, conforme a metodologia da ANEL já estabelece. Então, muito obrigado. Obrigado, Davi, pela apresentação. E na sequência, então, conforme a gente havia combinado, vamos chamar o Alisson para falar da regulação econômica que está sendo inserido no contrato. Bom dia, vou tentar ser bem breve também. Eu vou apresentar sobre as mudanças que a gente está propondo para as cláusulas econômicas. Eu vou fazer uma breve introdução, vamos dizer assim, a visão que a gente tem sobre as características da atividade de distribuição, que são importantes, para a gente formular uma proposta de novas cláusulas econômicas. Depois eu vou falar, em termos gerais, os princípios que nortearam as mudanças. Depois eu vou entrar em alguns exemplos. Então, são diversas alterações, adequações que foram feitas nas cláusulas. Eu, obviamente, não vou levantar todas as cláusulas, entrar uma a uma e explicar o que foi alterado. Pode passar. Bem, é extremamente importante entender, a gente discutir as características da atividade de distribuição de energia elétrica no Brasil, para a gente formular uma cláusula, formular cláusulas econômicas que sejam adequadas a essas características. O primeiro dele, importantíssimo, é que a distribuidora, quando assina um contrato de concessão, ela assina um contrato de 30 anos, então, ela assume o comprometimento de prestar esse serviço durante 30 anos. É um prazo relativamente longo. Nesses 30 anos, obviamente, o cenário futuro é incerto. Em particular, em relação ao ambiente macroeconômico, o crescimento de mercado. Então, é difícil você saber, nos próximos 30 anos, como é que vai se comportar a economia e o mercado de cada distribuidora. Por favor. Passa, por favor. Um outro aspecto fundamental, que é importantíssimo a gente entender, é que o setor de distribuição, ele tem externalidades importantes para a sociedade. Então, ele é um alvo natural e sempre será de políticas públicas. Nós tivemos o programa Luz para Todos, uma série de descontos existem na tarifas e haverão uma série de outras políticas públicas. É natural que isso aconteça, que hajam políticas públicas que afetem o segmento de distribuição. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro assim. Além disso, as preferências da sociedade mudam ao longo do tempo. Então, a gente vê, por exemplo, uma discussão sobre eficiência energética crescendo no Brasil nos últimos tempos e vai crescer muito mais. E isso depende de atuações das distribuidoras. Então, a sociedade pode ter uma ênfase maior na qualidade do serviço. Isso vai mudando ao longo do tempo. Então, como é natural que haja essas mudanças e haja incerteza e haja mudança de preferência, o contrato de concessão, ele tem que ser flexível o bastante para se adaptar a essas mudanças. Então, uma avaliação que nós fizemos é o contrato, ele não pode ser, não é a mesma, um contrato de distribuição é diferente de um contrato de transmissão, por exemplo, que você contrata uma transmissora para fazer uma obra específica que você tenha um certo detalhamento daquela obra. A atividade de distribuição é complexa demais para você ter uma regra muito rígida, cláusulas econômicas muito rígidas. Então, você tem que ter alguma flexibilidade para essas mudanças ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a regra não pode ser flexível, genérica demais ou bastante para não dar uma segurança para o investidor. Então, ela tem que ser clara o suficiente, ela tem que dar segurança para que o investidor top em entrar no negócio, fazer investimentos, enfim. Obviamente, um gestor eficiente. Então, ela não pode assegurar o retorno do capital para um agente que seja ineficiente. Então, um agente eficiente, ele tem que ter segurança para entrar no negócio e para botar dinheiro no negócio, nessa atividade de distribuição. Então, o desafio é como flexibilizar isso. não pode ser flexível demais e, ao mesmo tempo, também não pode ser rígido, dá tanta segurança. Então, você tem um certo equilíbrio nessas duas coisas e é isso que a gente tentou buscar. Pode passar, por favor. Bem, o contrato faz 20 anos, daqui a pouco, e é natural que um contrato de 20 anos haja oportunidades de aperfeiçoamento nas clausas econômicas. A economia brasileira mudou bastante, o setor elétrico mudou, a sociedade é muito diferente. Então, estranho seria se a gente não encontrasse oportunidades de mudança nesses contratos. Quem elaborou o contrato há 20 anos atrás, com certeza não tinha, não conhecia, não sabia como seria a economia brasileira, o setor elétrico, enfim, as condições atuais. Mas, porém, a gente não vislumbrou a necessidade de alterações radicais no modelo. O modelo, ele, em essência, a gente tentou preservar porque a gente acha que, em essência, ele é adequado para a realidade atual e, em essência, ele é adequado para os próximos 30 anos. O que eu estou falando como em essência? Primeiro, a regulação por incentivos é focada na parcela B, nas perdas de energia e na inadimplência. Então, onde há oportunidades de fazer uma menor gestão e você, com essa menor gestão, atingir mais eficiência, a gente tem que adotar mecanismo de incentivo. Então, da mesma forma que no contrato atual, no novo contrato, a gente vai ter isso bem claro e repasse para a tarifa de custos onde a distribuidora tem pouca oportunidade de atuar. São poucos gerenciáveis. Então, em essência, a gente manteve essa loja. como que o contrato de concessão, se eu fosse definir aqui rapidamente as características das regras de reajuste e revisão, hoje você tem três mecanismos de alteração na tarifa no contrato, reajuste tarifária, revisão tarifária ordinária, revisão extraordinária, e hoje você tem essas características. Primeiro, você tem um reajuste que as regras de reajuste são muito rígidas. então, você tem, por exemplo, os contratos de compra de energia são listados lá no contrato de concessão. E se houver mudança, se houver novos contratos de concessão, por exemplo, os encargos setoriais são listados, tem uma lista exaustiva de encargos setoriais, e se houver novos encargos setoriais surgirem ao longo do tempo. Então, o contrato, ele foi pensado para ser bastante flexível em relação ao reajuste. Porém, em relação à revisão tarifária, revisão extraordinária, ele é extremamente flexível. Então, ele diz princípios bem gerais, bem genéricos. Então, por exemplo, ele não cita nem sequer como que se define quais são os itens que compõem uma parcela B. E o que a gente está propondo é mudar um pouco, é tornar as regras de reajuste menos flexíveis, um pouco menos inflexíveis, e as regras de revisão tarifária ordinária e extraordinária menos flexíveis. Então, descrever de forma minimamente detalhada do que se trata a revisão tarifária, do que ela cuida, qual que é o objetivo, enfim. Bem, em termos gerais, é isso. Eu vou citar alguns exemplos de mudanças importantes que a gente está fazendo adotando esses princípios. Primeiro, a definição de parcela A, ela é mais genérica, então eu não preciso, por exemplo, na compra de energia, descrever todos os tipos de contrato de compra de energia, porque seguramente nos 30 anos vai haver novas modalidades de compra, vai haver mudanças, não tem jeito. A neutralidade da parcela A também, a gente está definindo de forma um pouco mais genérica, admitindo regulação, hoje a neutralidade exclusivamente está prevista para os encargos setoriais, a gente está ampliando isso e remetendo para a regulação. Outra mudança importante que as receitas irrecuperáveis, que é uma parcela da inadimplência regulatória, ela passa, compor a parcela A também, só que com o percentual regulatório definido na revisão. Os componentes financeiros agora fazem parte da parcela A nesse novo contrato, então a gente não tem mais aqueles três itens que os financeiros parcela A e parcela B, os componentes financeiros fazem parte da parcela A, isso torna claro que o componente financeiro diz respeito à parcela A. Outra mudança importante, a parcela B no reajuste não é calculada mais por diferença, isso a gente muda, então é um regime, a gente está propondo um regime muito parecido, com o regime price cap em que as tarifas, as tuas de fios B que são atualizadas pelo índice de inflação menos o fator X, a gente está alterando o indexador do IGPM para o IPCA para a parcela B, então nos novos contratos a parcela B passa a ser corrigida, atualizada pelo IPCA. Em relação à revisão tarifária é uma definição um pouco mais clara dos itens que compõem, os custos operacionais e os custos de capital, está previsto que as regras de parcela A na revisão tarifária são idênticas àquelas aplicadas ao reajuste, isso não está previsto hoje. A gente está propondo que o fator X possa contemplar além dos ganhos de produtividade, melhorias da qualidade e eficiência energética, isso até atendendo lá o artigo 2º do decreto 8461, que, então, o fator X poderá ter um componente específico para estímulos de eficiência energética. Outras questões, uma definição um pouco mais precisa do Instituto da Revisão Tarifária Extraordinária, do que se trata isso, mais genérico, obviamente, remete para a regulação da ANEL, mas uma definição menos aberta do que estava anteriormente, possibilidade de compartilhamento de outras receitas, ultrapassagem de demanda de excedentes reativos, isso é uma mudança em relação ao contrato atual, e uma previsão expressa de estrutura, regulamento de estrutura tarifária, que hoje também não está no contrato, no contrato hoje não tem clareza que a estrutura tarifária pode ser regulamentada pela ANEL, enfim. Por fim, a questão da racionalidade operacional econômica, para atender o disposto no artigo 1º, parágrafo 6º, decreto 8461, a gente está propondo inserir duas clausas no contrato, uma prevendo que o desconto é só para quem não lê o decreto, que trata das distribuidoras menores que 500 gigawatt-hora. O desconto na tarifa de uso existente, ele reduz a proporção de 20% ao ano, a partir do primeiro reajuste tarifário, e além disso, o inciso segundo também, a gente transcreveu ele para o contrato de concessão. Na nota técnica, a gente faz uma interpretação, uma análise desses dois comandos. Era isso. Ah, no último detalhe, a gente está propondo a exceção, uma questão de forma, um reorganizar as clausas econômicas para tornar a leitura um pouco mais didática. Era isso. Obrigado. Obrigado, Alisson, pela apresentação. E, na sequência, vamos chamar o Gabriel para agora falar sobre a governança, que é a grande novidade nessa nova minuta do contrato de concessão, diante até do que Alisson pontuou, de quando esses contratos foram estabelecidos até a data atual, o mercado evoluiu bastante. E, naquela época, não se tinha tanta clareza nesses conceitos de governança que ora se tem. Então, a gente faz um grande aprimoramento nesse sentido. Bom dia. É uma grande alegria estar aqui hoje representando a SFF, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, composta pelos colegas aqui, o Acácio, o O'Hara e o Sidney. O tema que a gente vai abordar são dois pontos importantes do decreto, das diretrizes, a questão da governança corporativa e da sustentabilidade econômica e financeira. A grande pergunta que a gente se fez nesse processo foi o que a sociedade brasileira espera das distribuidoras pelos próximos 30 anos. O posto em outras palavras, qual é a visão de futuro que a ANEL tem para o mercado de energia no futuro. E o que a gente concluiu é que a especialidade espera mais e a gente, com base no novo contrato, quer dar as bases para que as empresas alcancem mais alinhado com o que as empresas esperam e conforme a SRD já compontou em relação à qualidade. Para isso, a gente entende que a situação econômica e financeira da empresa e a forma que ela é conduzida influencia muito a qualidade. Então, a gente fez uma pesquisa, um processo que a gente passou por algumas etapas. primeiro avaliamos o amadurecimento institucional do setor elétrico, a consolidação da ANEL como agência reguladora, o processo de desverticalização, segregação de atividades e as primeiras normatizações da ANEL de diversos temas, como transferência de controle societário, contratos com partes relacionadas, oferecimento de garantias, etc. O segundo ponto importante foi a questão das intervenções no grupo rede, que foi um aprendizado duro, foi uma situação muito difícil, mas felizmente a gente conseguiu dar conta desse desafio, mas a gente aprendeu muita coisa que a gente deve incorporar o nosso arcabouço. E com relação a um terceiro ponto, foi um amplo benchmarking que a gente fez, não só em agências reguladoras do Brasil, como também do Reino Unido, e também, fomos um pouco além, além de agências reguladoras, a gente viu mecanismos do mercado financeiro. Então, a gente trouxe, buscando incorporar o ambiente regulatório brasileiro, alguns mecanismos que funcionam na prática das empresas, e falar a mesma língua do investidor. Então, por fim, estamos aqui nesse ponto próximo do final, que é a questão da audiência pública. Então, a gente espera que esse diálogo vai enriquecer ainda mais essas propostas, e para a gente fazer os contratos que deem orgulho para a população brasileira. Então, o primeiro eixo da proposta é a questão da governança corporativa. É um tema amplamente discutido, geralmente, pela Bovespa e na CVM. E a Anel quer se posicionar também como protagonista na discussão. O Banco Mundial fez uma avaliação da governança no Brasil. Ele acha que, e a opinião dele é que um entrave para a governança avançar no Brasil é que está muito concentrado em apenas dois órgãos e que isso deve ser disseminado no ambiente de negócios brasileiro. Então, a Anel está querendo fazer a parte dela aqui porque ela interpreta que a governança corporativa pode ter um papel decisivo na questão da regulação econômica. Então, quais são os pontos principais da governança para a regulação? Primeiro, a questão do clima de investimentos, porque uma crise ou então uma falência de um grande grupo não afeta só aquele investidor, mas afeta toda a reputação do segmento. Então, a gente entende que uma governança forte metiga esse risco e possibilita atrair mais investidores para o Brasil no centro de infraestrutura, especialmente de energia elétrica. O segundo ponto é a questão da visão de longo prazo. A governança corporativa possibilita uma divisão de responsabilidades, de deveres e de papéis que permitem que a empresa resista àquelas pressões naturais do curto prazo e benefícios de uma visão de longo prazo sustentável. E a terceira questão é o foco no consumidor. O foco da empresa tem que ser a qualidade e a gente quer deixar isso mais claro nos novos contratos. Então, dando... A gente só contoando que a gente está se alinhando às melhores práticas regulatórias mundiais. O Banco Central, no Brasil, desde 2009, tem uma série de comandos de governança depois da crise de 2008, nos princípios da Basileia. Também a ANS está discutindo isso no âmbito da saúde suplementar como um mecanismo de melhorar a qualidade dos planos de saúde. E, por fim, no Reino Unido, a Ofgem e a Ofwatch, as agências de energia elétrica e de águas, eles têm uma longa experiência com esse assunto. Então, assim, só apenas para dar algumas ideias, como funciona. O contrato de concessão vai prever uma cláusula mais genérica que as empresas vão aceitar um regulamento futuro sobre parâmetros de governança corporativa. E aí, o Futuro Anel vai abrir várias audiências públicas para discutir esse tema a cada um desses pontos. Mas apenas para exemplificar aqui, para mostrar alguns objetivos que a gente tem por trás disso, vou comentar alguns desses exemplos. Transparência, que para a gente é muito mais do que publicar balanço. Transparência é divulgar para a sociedade como a empresa é conduzida e a sociedade está cada vez mais exigente com esse assunto. Por exemplo, a questão da lei de acesso à informação no governo brasileiro foi uma revolução. Hoje, o governo brasileiro proporciona níveis de informação para a população que são referência mundial. E a gente entende que as concessionárias de serviço público por prestar um serviço monopolista, a distribuidora no caso, e que o consumidor não tem direito de escolha, para garantir a sua legitimidade com a população, ela tem que ir além e divulgar muita coisa. Então, a audiência pública vai ser para definir que tipo de informações interessam para a população além dos balanços. A segunda questão é o conselho de administração, que é o pilar da governança corporativa na literatura mundial, da OCDE, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e na própria Bovespa. E aqui a estrutura é quanto mais independente o conselho de administração for dos acionistas, melhor. Então, na Bovespa, por exemplo, no novo mercado, ele exige 20% de conselheiros independentes. E aí é um ponto importante para a NEO desenvolver no futuro para garantir essa visão de longo prazo. O terceiro ponto é a questão da diretoria, desenvolver esse sentimento mais claro de autor nos administradores, porque, às vezes, quando acontece um problema com a empresa ou um erro contábil ou uma qualidade não entregue, parece que o problema é da empresa, é abstrato, é um CNPJ. Não, tem pessoas ali que têm que prestar as informações adequadas e têm que se responsabilizar pela performance do negócio. Então, por exemplo, no Reino Unido, na Ofgem, antes de qualquer distribuição de dividendos, os administradores têm que declarar que eles estão fazendo aquela distribuição porque a empresa está cumprindo todos os compromissos regulatórios. E, nesse sentido, a empresa está apta a remunerar o acionista. Por fim, indo além, a questão do compliance, que está bastante em voga agora por conta da nova lei anticorrupção no Brasil, mas a gente entende que o compliance pode ser muito mais, especialmente o compliance regulatório, que pode desempenhar um papel-chave e esse é um aspecto que a gente gostaria de fortalecer também nas empresas. Em relação às questões contábeis, conselho fiscal e auditoria são processos-chave que aumentam a confiabilidade da informação contábil, que é insumo para a ANEL, tanto do ponto de vista tarifário quanto do ponto de vista de acompanhamento da performance das empresas. E, por fim, a gente gostaria de propor no futuro também um regulamento, discutir com a sociedade, incentivos a bônus de longo prazo para os administradores, porque a concessionária enxerga 30 anos de concessão, a ANEL enxerga o futuro de longo prazo e uma predominância de incentivos de curto prazo para os administradores pode não ser positiva. Então, a gente gostaria de propor esse alinhamento e estabelecer incentivos para concessionárias que sigam essa visão. Bom, agora, concluído o primeiro eixo, o segundo eixo é a questão da sustentabilidade econômica e financeira. Aqui é uma preocupação nossa, especialmente depois do caso do Grupo Rede, mas não apenas, a gente fez um diagnóstico do setor, a gente trabalha na SFF com diagnósticos periódicos e tem muitas empresas que estão abaixo do que a gente gostaria, do que a gente entende sustentável. E isso é importante porque tem uma relação muito íntima entre qualidade e situação econômica e financeira. E aí, se uma empresa não está bem no financeiro, ela não consegue investir e não consegue dispender o que ela precisa ir em manutenção. Então, a gente está se alinhando também a melhores práticas regulatórias, a gente estudou o caso do Banco Central, que tem uma longa tradição nesse assunto, de controle de solvência, também da SUSEP e da ANS, que também apuram indicadores econômicos financeiros. Então, como que funciona isso? A gente desenhou uma condição mínima de sustentabilidade, a gente entende que ela é bastante básica, ela é bastante simples de ser cumprida por uma empresa razoável, e aí ela funcionaria basicamente esse fluxo. A geração de caixa da empresa, menos os investimentos de reposição, que são aqueles necessários para manter a qualidade atual, menos os juros da dívida, teria que ser pelo menos zero. Se a empresa estiver pelo menos com esse patamar, seria razoável, pelo menos. Isso aqui não é novidade para quem está acompanhando esse tema, a ANEL a gente fez uma consulta pública em dezembro, explicando todo esse raciocínio, com maiores detalhes, e a nota técnica também detalha bem. Mas apenas para adiantar como vão ser apurados esses indicadores, a geração de caixa vai ser apurada pelo EBIT da ajustado por eventos não recorrentes, os investimentos de reposição pela cota de reintegração regulatória, QRR, e os juros da dívida pela dívida líquida, vezes 111% da Selic, que é a taxa média de juros que a gente apurou para o segmento de distribuição. E na nota técnica está detalhada todas as contas contábeis necessárias para apurar esses indicadores ao longo desses primeiros 5 anos. E aí, aqui uma imagem bem forte para deixar bem claro, as distribuidoras que atendem essa condição mínima preservam liberdade total, não tem complicação com o ANEL, basta ter esse básico que está tudo beleza. Agora, por outro lado, as distribuidoras que violam essa condição mínima estão sujeitas a duas consequências, a dois covenants restritivos. Primeiro, aporte anual dos contradores no valor do déficit. Então, por exemplo, naquele fluxo que a gente mostrou, faltou lá 10 milhões, 20 milhões, que seja naquele ano, o contador tem que aportar capital na empresa naquele montante. E aí, você garante que o ônus incremental da alavancagem vai ser assumido pelos acionistas, não pelos consumidores brasileiros. Então, esse é o raciocínio. A gente importou esse mecanismo do mercado financeiro, das instituições financeiras que trabalham com o Project Finance, especialmente o BNDES. E o mecanismo que eles desenham é mais ou menos assim. Quando vão construir uma hidrelétrica, uma linha de transmissão, o que seja, se tiver um sobrecusto nas obras, o acionista tem que aportar o valor do sobrecusto. E foi essa a inspiração que a gente teve para trazer para o ambiente regulatório. E o segundo mecanismo que decorre desse é a limitação de dividendos ao mínimo legal para as empresas nessa situação. Então, se a empresa está precisando de aporte porque ela está ruim, não faz sentido que ela distribua dividendos para o acionista. Então, esse também é um mecanismo regulatório bastante consolidado em alguns lugares. Por exemplo, o BNDES utiliza isso nos contratos de Project Finance, inclusive no setor elétrico, mas também o Banco Central desde a crise de 2008 também restringe dividendos em certas hipóteses. E a Off-Gen e a Off-Watch que eu citei anteriormente no Reino Unido também praticam isso desde 2005. Então, só deixando claro aqui o ponto, esses aqui são mecanismos de exceção, não são a regra. Os dois são mecanismos duros, mas a ideia é que seja aplicada apenas para as empresas que não atendem o mínimo de sustentabilidade. Todas as empresas, a maioria que a gente espera que vai atender o mínimo de sustentabilidade não passarão por isso. E outro ponto importante, assim que a empresa restabelece aquela condição mínima, ela recupera a liberdade total dela. Então, por exemplo, aquele exercício, ela atendeu, ela zerou a equação, volta a ficar livre para distribuir dividendos e os sancionistas não precisam aportar dinheiro na empresa. Então, considerando que nem todas as empresas atendem essa condição hoje, o decreto colocou um prazo de cinco anos para que elas satisfaçam essa equação. E aí a gente desenhou aqui o que a gente chamou de trajetória da autossustentabilidade. Até o segundo ano, as empresas têm que zerar o EBITDA, aquelas que ainda não têm o EBITDA negativo hoje. Até o terceiro ano, elas têm que zerar o fluxo do EBITDA menos os investimentos de reposição. Até o quarto ano, elas têm que atingir esse indicador que reflete o EBITDA positivo, que cobre o investimento de reposição em uma parte dos juros da dívida, a que é comentada com 80% da Selic. E por fim, no final do quinto ano, todas as empresas teriam que atender aquela condição que a gente colocou anteriormente, que cobre o EBITDA positivo, que cobre os investimentos de reposição e os juros da dívida completos. Então, a gente espera que ao longo dos próximos cinco anos, todas as empresas vão estar no patamar bom. E lembrando que o decreto estabelece duas violações consecutivas desses parâmetros, ou uma violação ao final desses cinco anos implica a perda da concessão. Por fim, para passar a mensagem... Gabriel, esse ponto é importante, só detalhe mais um pouquinho aí. Quando é que ocorre a perda da concessão? É quando a violação consecutiva do mesmo parâmetro, detalhe um pouquinho mais por que esse ponto? Isso. A violação... Desculpa, doutor André, se eu tenho razão. Aqui, a violação de... Nós temos aqui uma meta para o segundo ano, uma meta para o terceiro ano, uma meta para o quarto ano, uma meta para o quinto ano. A violação de duas dessas metas aqui, que vão estar mais detalhadas na nota técnica e estão aqui exemplificadas, simplificadas, implicaria o processo de perda da concessão. Ou também a violação da meta final, ao longo do quinto ano. É o mesmo raciocínio exposto pela SRD anteriormente para a questão da qualidade. Está ok, doutor André? Beleza. Então, por fim, para concluir nessa apresentação, a mensagem que a gente queria passar é que o foco da ANEL é a qualidade do serviço. A gente está atacando isso por duas abordagens, na questão da qualidade e pela questão econômica e financeira. E a gente quer que isso esteja bem claro para todos os stakeholders. Então, a gente gostaria de alinhar todos os interesses da concessionária, dos administradores e dos controladores, que todo mundo esteja olhando para a qualidade do serviço, tanto hoje quanto no futuro. E com isso, a gente espera que a gente vai criar um ambiente de maior confiança no setor elétrico e disso vai decorrer uma maior liberdade das empresas, que vai depender de menos regulação e menos fiscalização se elas conseguirem tomar decisões difíceis por si mesmas. Então, todo o ambiente regulatório agora tenta fortalecer a governança das empresas para que elas tomem essas decisões. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Procuradoria. Trata-se aqui da abertura de audiência pública, em que aqui se trata especificamente da minuta do termo aditivo ou do contrato de concessão para aquelas distribuidoras que não têm ainda contrato e o fundamento está no artigo 7º da lei do 7.8.3 que trata da prorrogação das concessões. Essa lei no artigo 7º estabelece como requisitos para a prorrogação da concessão o atendimento de critérios de qualidade e racionalidade operacional e econômica. Isso depois é desdobrado no decreto 864.1 de 2015 em que coloca a qualidade como requisito como qualidade a eficiência no sentido da qualidade e a eficiência também da sustentabilidade econômica e financeira. Desdobra também o requisito para a prorrogação do atendimento a critério de racionalidade operacional e econômica e também trata do aspecto da modicidade tarifária. Esse decreto estabelece para a neocompetência para definir o contrato a minuta de contrato de concessão que depois será objeto de uma chamada pelo Ministério de Minas Energia para assinatura e então portanto como é uma matéria que afeta os consumidores e os agentes a matéria é previamente submetida a audiência pública por força do artigo 4º parágrafo 3º da Lei nº 9.427 A Procuradoria examinou a minuta do contrato de concessão sob o aspecto de legalidade e entende que o contrato a minuta do contrato está em condição de ser submetida à audiência pública. Bom, senhores diretores antes de adentrar a leitura do voto não posso aqui deixar de ressaltar e estender agradecimentos à equipe técnica envolvida nesse trabalho foi um trabalho de grande profundidade que exigiu análise muitas análises a matéria é muito técnica uma matéria muito árida de grande complexidade porém com o cenário de informações que se tinha definido e com curto espaço de tempo esse pessoal proporcionou à diretoria da ANEL um material de grande qualidade eu não vou citar nomes até para não ser injusto mas eu faço questão de nominar as áreas técnicas eu quero agradecer a SCT pela dedicação e pelo empenho a SFE a SFF a SRD a SRM a SGT acho que foram as áreas que mais se dedicaram mais se envolveram então aqui deixo meus agradecimentos pessoais aos superintendentes alguns deles estão aqui na sessão Davi Ivo Júlio e a sua equipe também tem duas pessoas da assessoria da diretoria que se envolveram integralmente nesse assunto nos últimos dias ou então diria nos últimos tempos não foi dias é um trabalho que já vem mais forte desde o começo do ano que é o assessor Cabral e o assessor Leandro os dois se dedicaram bastante e ajudaram muito na condução do grupo temos a procuradoria também o Ricardo Brandão que se envolveu e se dedicou bastante ele pessoalmente com sua equipe e também não posso deixar de mencionar a apresentação que Davi Alisson e o Gabriel com especial habilidade de comunicação que tem a brilhante apresentação que proporcionaram aqui pra gente pra toda a sociedade pros agentes que agora terão oportunidade de se dedicar matar também e tá aqui na sessão uma pessoa que se dedicou bastante o Hugo da qualidade não vou mais nominar mas em nome de vocês agradeço bastante o trabalho que fizeram é claro que nas discussões sempre tem polêmica tem contradição tem discordância mas isso é natural do processo construtivo teremos ainda alguns refinamentos aqui diante da audiência pública alguns pontos ainda que encontra-se em discussão internamente e agora vamos abrir a janela com a sociedade mas isso faz parte do processo regulatório é assim que se constrói o regulamento e é natural que assim seja ninguém esperava que houvesse alinhamento em tudo então é dessa discussão e a gente tendo a capacidade de ir avançando os steps que se constrói um material de grande qualidade e aí que eu posso afirmar que é o que vocês produziram e que agora a gente com todo o conforto e eu diria até orgulho senhores diretores a gente submete ao crivo da sociedade brasileira essa relação agora que será balizada pelos próximos 30 anos entre poder concedente e empresas de distribuição de energia elétrica então feito esse registro eu passo aqui a leitura do voto o voto está simples é uma abertura de audiência pública então faço uma análise aqui muito simples e na questão na oportunidade do fechamento da audiência pública aí sim a gente traria um material a minha forma como irei conduzir bem mais elaborado sobre alguns pontos e sobre os debates que irão surgir com os agentes no âmbito da audiência pública então o decreto 8461 de 2015 prevê a possibilidade de um ministério de minas e energia prorrogar as concessões de distribuição de energia elétrica por 30 anos a fim de atender aos critérios de são quatro critérios que foram estabelecidos no decreto eficiência com relação a qualidade do serviço prestado eficiência com relação a gestão econômica e financeira racionalidade operacional econômica e econômica e modicidade tarifária e o próprio decreto define cada um desses quatro critérios e cabe a ANEL definir a minuta do contrato de concessão ou a do termo aditivo que contempla então as condições previstas e estando aderente aos ditames do decreto no que diz respeito a eficiência o decreto define a eficiência em duas dimensões é a qualidade do serviço prestado e a gestão econômica e financeira ambas podem ser alcançadas em no máximo cinco anos contados a partir do ano civil subsequente a data da celebração do contrato de concessão ou do aditivo devendo ser cumpridas metas anuais definidas por trajetórias de melhoria contínua ou seja nós estamos estabelecendo conforme já foi objeto da apresentação metas de qualidade e metas de gestão econômica e financeira e que as empresas terão cinco anos para se enquadrarem e essas metas elas são ano a ano vai aumentando a exigência então até nos cinco anos então a empresa estaria seria uma empresa digamos saudável e como foi colocado aqui pelo Gabriel foi a hora que intervi pedisse que detalhasse mais é que caso nós não vamos esperar cinco anos para fazer essa avaliação porque se a empresa não estiver respondendo desde o marco zero então já no momento seguinte a ANEL pode atuar então o cumprimento o descumprimento consecutivo de duas metas então já sugere a atuação da ANEL na linha de declarar a caducidade da concessão e são metas digamos assim para algumas empresas que já estão com a prestação de qualidade de serviço boa e com a questão da saúde econômica financeira boa não terão tantos desafios mas para as outras empresas será bem desafiador essas metas isso vai depender da realidade da concessão de cada um bom o segundo ponto é a eficiência com relação a qualidade do serviço prestado então segundo o decreto a eficiência com relação a qualidade do serviço prestado deve ser mensurada por indicadores que considerem a frequência e a duração média interrupção o que diz respeito a qualidade nós estamos trabalhando com dois indicadores apenas é o DEC e o FEC para avaliar a questão da prorrogação da concessão nesses indicadores DEC e FEC diferente do DEC e FEC tradicional que será mantido não muda nada continua sendo apurado continua havendo as indenizações no caso para a prorrogação da concessão nós teremos um DEC FEC em que será expurgados digamos as interferências externas ou seja aquela do ambiente de transmissão onde a gente vai avaliar apenas o serviço da qualidade da concessão da distribuição então aqui a gente observa que nós teremos um indicador de qualidade que é um pouco diferente daquele que é praticado a título de indenização do consumidor que volta a dizer continua valendo e nada se altera a gente cria aqui esse parâmetro apenas para avaliação a título de prorrogação da concessão então como diz nós vamos expurgar as interrupções motivadas por causas externas da distribuidora porque o foco do objeto aqui é a qualidade de serviço prestado enquanto no outro é a tarifa básica pelo consumidor que pressupõe uma qualidade aí o consumidor para ele é indiferente se o problema é na D ou é na T o fato é que ele não recebeu energia então ele é indenizado bom trata e sim e outro ponto é que porque só DEC e FEC foi uma discussão que tivemos nós temos vários indicadores de qualidade aqui um grupo de cinco muito bem caracterizados mas privilegiamos o DEC e FEC pelo fato de ser indicadores consagrados ou seja tem um longo período em que esses indicadores estão apurados esses indicadores já estão certificados o método de apuração pela métrica lá da da metodologia da ISO então são indicadores confiáveis e são indicadores que de certa forma representam os demais porque se a empresa não é difícil a gente encontrar uma situação em que a empresa tem os indicadores de DEC e FEC adequados porém tem limites de tensão inadequados ou seja o DEC e FEC o que eu quero dizer é que eles tem grande representatividade no que diz a qualidade do serviço então diante da segurança da apuração desse indicador do longo histórico de apuração que indicadores que nós criamos são mais novos então existe um problema de histórico existe um problema de consolidação talvez eles não estejam sendo apurados com a com a devida consistência e coisa que no DEC e FEC não nós temos toda a certeza que de fato ele tem representatividade e tem solidez então vamos trabalhar com o DEC e FEC e conforme a diretriz do decreto para cada distribuidora então é definido uma trajetória de melhoria contínua a partir do maior valor entre o indicador apurado no ano anterior a prorrogação da concessão ou seja estamos tratando aqui do ano de 2014 e o limite calculado pela ANEL para o mesmo ano e o objetivo é convergir para o limite calculado pela ANEL para os próximos cinco anos então o que é que eu estou dizendo com isso nós temos a meta o limite regulatório e esse limite regulatório ele está sendo preservado e nós temos a trajetória já posta cada distribuidora já conhece sua trajetória entretanto o fato é que o apurado hoje sobretudo no que diz respeito a DEC está acima da trajetória do limite regulatório então nós vamos partir da análise com o dado real o dado apurado pela distribuidora não a meta regulatória e daremos um prazo de cinco anos e aí tem uma equação no contrato de concessão onde ela é mais tolerante nos primeiros dois anos e mais restritiva nos últimos três anos até para dar tempo nos dois anos de se fazer a gestão de se fazer os investimentos necessários para se colher o resultado a partir do terceiro ano para que as empresas atinjam então as metas regulatórias então terão esses cinco anos os dois anos com mais tolerância e os três anos mais restritivo ou seja a empresa já dado esse sinal tem que atuar de imediato terão ainda o segundo semestre de 2015 o primeiro ano que estamos falando é 2016 que terá total tolerância praticamente não se exige nenhuma melhoria no segundo ano 2017 também com grande tolerância e a partir de 2018 então a forma diria ficaria mais restritiva em busca do valor regulatório então teremos aí esses dois anos e meio que a gente pode entender como um período razoável que a empresa empregue gestão faça investimentos e aí possa colher os resultados e essa trajetória de melhoria ela é fixada por meio de uma curva paramétrica constituída com base no desempenho da SEMAR após o processo de intervenção administrativa com a troca de controle societário o caso da SEMAR é um caso de benchmark é um caso em que nós tínhamos o limite regulatório nós tínhamos os valores apurados muito acima do limite regulatório e com a troca de gestão e com os investimentos necessários a empresa então em 5 anos conseguiu resgatar a qualidade e a gente observa essa tolerância e é esse caso e é um caso real podemos dizer ou seja a gente não parte de modelos teóricos parte de uma experiência real que tivemos bem sucedida e é esse caso que nos baliza fixar então essa trajetória da melhoria e é esse caso que explica os 5 anos e é esse caso também que explica a tolerância nos dois primeiros anos e a partir do terceiro quarto e quinto então a exigência para que se alcance no quinto ano o limite regulatório a meta regulatória sobre a eficiência em relação a gestão econômica e financeira o decreto determina que a eficiência com relação a gestão econômica e financeira seja mensurada por indicadores que apurem a capacidade de a concessionária honrar-se os compromissos de maneira sustentável do ponto de vista econômico e financeiro então nesse sentido a proposta das superintendências com a qual se concorda é exigir para todas as concessionárias a mesma trajetória que assegure a sustentabilidade econômica e financeira a condição mínima implica a geração de caixa suficiente para os investimentos em reposição e pagamento dos juros da dívida então no primeiro ano conforme foi o Gabriel explicou é permitido que essa condição seja assegurada mediante aporte capital sem outras exigências só frisando mais uma vez toda vez é todo momento que me refiro ao primeiro ano a gente está tratando é de 2016 então em 2016 será permitido que essa condição seja assegurada mediante aporte capital sem outras exigências em 2017 a geração de caixa deve ser positiva e a partir de 2018 a geração de caixa deve ser além de positiva suficiente para fazer frente aos investimentos em reposição e a partir de 2019 a geração de caixa deve ser positiva deve ser suficiente para os investimentos em reposição e para a redução do nível do endividamento e 2020 que é o último ano o nível de endividamento deve ser adequado para assegurar a mínima sustentabilidade econômico-financeira da concessão ou seja nós teremos uma empresa do ponto de vista econômico-financeiro saudável e uma empresa saudável é capaz de fazer os investimentos para se resgatar a qualidade do serviço para o consumidor brasileiro sobre racionalidade operacional econômica é aqui indo para a audiência pública eu diria é onde estão as principais questões dessa minuta de contrato de concessão então até faço um alerta para que os players aí os atores se dediquem a essa questão da racionalidade operacional econômica ao texto que está na minuta do contrato de concessão e a explicação conforme o Alisson colocou que está na nota técnica 175 vou fazer alguns comentários nesse sentido mas tenho ciência que a agência ela pretende ser objetiva nós queremos ser direto no nosso entendimento estamos dando a mensagem sem ser de forma ambígua daí a importância da audiência pública então se o que está sendo colocado está gerando ambiguidade está gerando diferença de entendimento a audiência pública é para isso e nós estamos abertos nesse período de relatoria eu vou me dedicar integralmente a esse assunto então estamos abertos aqui para receber as entidades associações empresas como são muitos afetados é interessante que se organizassem ao enunciar o pleito mas vocês encontrarão o anel sempre aberto para a gente promover esse amplo diálogo e se for necessário esse aprimoramento do texto da redação porque o nosso objetivo é o que coloquei é ser conciso claro e direto nas nossas disposições então com o intuito de dotar de racionalidade econômica as concessões de controle comum regulamentando o disposto no artigo 4b da lei 974 de 94 avaliou-se como pertinente a previsão de reagrupar as concessões de áreas de concessão atendida por concessionária distribuição de energia elétrica sujeita a controle societário comum adicionalmente o decreto explicita que o entendimento a esse critério deve considerar as especificidades das concessionárias cujo mercado seja inferiores a 500 gigantes hora ano inclusive a estrutura dos mercados atendidos de concessionárias de mesmo porte e condição observados os incentivos previstos na legislação e na regulamentação vigente bom conforme foi colocado até na na deliberação do processo da sessão anterior as resoluções a minuta de contrato de concessão que estamos submetendo a audiência pública é um ato de natureza infralegal e nessa qualidade esse ato deve ser lido de maneira compatível com as normas de hierarquia superior e no caso aqui a norma de hierarquia superior é o decreto é o decreto de prorrogação das concessões é o decreto 8461 e esse decreto ele cita nominalmente em seu seu parágrafo sexto as concessionárias com mercado próprio de igual inferior com mercado inferiores a 500 gigawatts hora ano e ele deixa claro que os parâmetros técnicos econômicos e operacionais e a estrutura de mercado atendido todos esses parâmetros devem ser definidos com concessionárias de mesmo porte e condição literal no decreto mesmo porte e mesma condição e o decreto vai além tudo na legislação que diz respeito a incentivos para esse grupo de agentes deve ser observado ele coloca literal observadas demais disposições da legislação e regulamentação vigente então nós temos a legislação vigente e que ela é válida se havia essa dúvida está suprida agora ela vale também para a prorrogação da concessão e depois dentro do parágrafo sexto que trata das concessionárias de 500 e diz que devem ser comparadas com concessionárias de mesmo porte e condição dentro desse parágrafo tem o inciso primeiro que trata do desconto que vai ser reduzido a ordem de 20% ao ano das supridoras do fio e também dá o comando que daqui a cinco anos essas questões de parâmetros técnicos e econômicos e operacionais referido acima ou seja referido no parágrafo sexto que trata de concessionárias de 500 com mercado de mesmo porte e condição literal do decreto então elas deverão se retirar de forma progressiva aí aqui tem um já inauguro uma divergência interna no que diz respeito a nota técnica 175 e aí eu peço a sociedade aqueles que nos ouvem que se dediquem estudem observem e motivem na audiência pública a nota técnica 175 em seu parágrafo 241 e 242 traz um confere um entendimento uma interpretação para essa redação que na visão da relatoria não é a mais adequada mas na audiência pública a gente vai ter oportunidade de tratar e sobretudo já que existe essa dúvida ou seja essa de partida já essa divergência então que a minuta do contrato de concessão ela seja expressa para não dar margem à dúvida então tem um texto lá que diz transcorridos cinco anos a partir da prorrogação da concessão eventuais alterações na tarifa decorrente da aplicação dos parâmetros técnicos econômicos e operacionais da seção de forma progressiva nos processos ordinários de revisão tarifária conforme a regulamentação da ANEL aí a regulamentação da ANEL então era importante a gente ser mais claro um pouco nesse item para dizer em que modos isso se dá e aqui eu só quero que pontuar se a gente observar a elaboração do decreto o parágrafo sexto que cita nominalmente as concessionárias menor com mercado próprio inferior a 500 cita que deve ser comparado com um mercado de mesmo tamanho e porte se a gente observar as notas técnicas do ministério de minas e energia que subsidiou a elaboração do decreto inclusive a nota técnica 258 da secretaria de planejamento energético que assim conclui diante do exposto o texto do decreto proposto pelo ministério de minas e energia busca assegurar um tratamento isonômico as concessionárias para a renovação da condicionada das concessões de distribuição de energia elétrica preservando a segurança jurídica e regulatória a gente conclui que vamos continuar convivendo com dois universos o universo das concessionárias de grande porte e o universo das concessionárias de pequeno porte buscando eficiência nos dois e o universo e aí é o ponto que eu não divirjo inaugura aqui a divergência da interpretação da área técnica nos parágrafos 241 e 242 em que após cinco anos há um entendimento que se busca criar um universo só eu acho que o decreto a leitura do decreto e a leitura dos fundamentos para o decreto não levam a esse entendimento e a gente vai ter oportunidade de dirimir isso durante a audiência pública e só lembro que os atos de natureza infralegal devem ser lidos de maneira compatível com as normas de hierarquia superior eu acho que assim é a melhor forma de se fazer então com a eficiência com a racionalidade agora sobre a questão da racionalidade que eu pontuava isso então adicionalmente o decreto explicita que o atendimento a esse critério deve considerar as especificidades das concessionárias cujo mercado seja inferiores a 500 inclusive é que eu pontuo a estrutura do mercado atendido de concessionário no mesmo porte de condução e condição observados os incentivos previstos na legislação e considera senhores diretores que a norma editada ou seja o decreto determina a observância aos seguintes princípios que devem ser refletidos na minuta do contrato de concessão então primeiro o princípio da eficiência que o contrato de concessão ele não deve aumentar indevidamente os custos de transação isso é natural e nem a gente o quer porque estamos todos alinhados com o princípio de se alcançar a modicidade tarifária depois a questão da equidade o contrato de concessão deve equilibrar os interesses de todas as concessionárias de distribuição do setor incluindo as grandes e as pequenas concessões nos termos estabelecidos pelo decreto a regulamentação ela não deve ser discriminatória esse é um princípio basilar na condução da elaboração dos termos do contrato de concessão que a gente submete à audiência pública e que eu já alerto para alguns pontos que a gente precisa digamos assim estender e aumentar os ciclos de debate e o outro ponto é a isonomia o contrato de concessão deve levar em consideração questões práticas tornando-se a regulamentação proporcional à escala ou seja mais uma vez preocupado então entre escala e a isonomia de tratamento conforme até o fundamento técnico todo o ato administrativo é fundamentado até o próprio fundamento técnico do ministério que subsidiou a edição do decreto ele assim conclui preocupado com a isonomia e a questão da segurança regulatória e jurídica dessas concessionárias e a clareza e a consistência aquilo que eu dizia no começo a clareza e a consistência dos termos empregados no contrato de concessão devem reduzir o risco regulamentar das concessionárias de distribuição e assim os consumidores consequentemente beneficiar seão das tarifas mais baixas ou seja com maior segurança redução de risco isso tudo então reduz as tarifas tende a redução de tarifa em prol da modicidade tarifária bom sobre a modicidade tarifária o decreto define que para atingir o nível de qualidade exigido pela ANEL para prorrogar as concessões não deve haver tratamento tarifário diferenciado das concessionárias ou seja a visão tarifária extraordinária ou seja não haverá antecipação de tarifa para fazer frente às necessidades de investimentos para o resgate da qualidade do serviço pois não se trata de exigência nova mas sim de algo que já é esperado dos concessionários com a tarifa vigente a política pública também estabelece que eventuais subsídios às pequenas concessionárias de distribuição devem ser preservados nos termos do decreto e aqui o que eu quero deixar é esclarecer é o seguinte a gente está impondo uma trajetória de qualidade que tem que ser alcançada em cinco anos e que essa para se atingir essa trajetória de qualidade tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista de econômico financeiro pode ser em alguns casos necessário aporte de recurso do acionista e que o fato de necessidade de necessitar aporte ou de mais recurso isso não é um argumento para uma revisão tarifária extraordinária porque as tarifas que são calculadas pela agência ela já pressupõe aquela atendimento aos indicadores regulatórios postos então quando a gente fala que com a edição desse decreto vai se buscar o atendimento dessa qualidade isso significa dizer que não será dado revisão tarifária extraordinária para que esses investimentos sejam feitos agora uma vez o feito ele segue a lógica do setor de distribuição do segmento regulado de distribuição do Brasil que não é você ter tarifa para constituir ativos a lógica é o contrário você tem ativos para obter tarifa e qualidade então os investimentos feitos pelas concessionárias eles irão seguir a lógica do setor serão serão unitizados irão para a base de remuneração e no processo tarifário então virarão tarifa para tarifa na área de concessão da concessionária é mais ou menos nesse sentido não será tolerado não será concedido revisão tarifária extraordinária porém os investimentos feitos vão virar base de remuneração que em última instância vão se refletir em tarifa e é isso que eu colocava no que diz respeito às concessionárias de mercado menor que 500 que em alguns casos eu acho que o mais significativo é a comparação entre suprir e supridora é Celg e São Patrício em Goiás onde um dos questionamentos que se diz que essas concessionárias tem a tarifa um pouco maior e eu acho que essa essa maior dimensão acontece no caso da Celg e São Patrício ocorre porque uma tem qualidade do serviço e a outra passou um longo tempo sem investimentos ou seja sem agregar ativos na base o que deteriorou a qualidade do serviço e o que fez com que a tarifa ficasse congelada então a tendência desse movimento é que essa diferença tarifária se hoje existe em alguns casos em alguns casos ela é atenuada e tudo isso em prol então de serviços de qualidade tanto das concessionárias menores que 500 que tendem a ter uma qualidade adequada é só a gente ver o estudo técnico que foi feito aqui pela ANEL mostra que a qualidade do serviço praticamente em quase todo esse grupo é adequada então essa questão de investimentos em tarifas esse desafio não será tão grande porém tem um desafio financeiro dos indicadores financeiros atingir e será um desafio para as concessionárias algumas concessionárias de grande porte bom especialmente em relação também aqui ao desconto da tarifa do sistema de distribuição concedido aqui a um ponto importante senhores diretores pelas supridoras das concessionárias com mercado próprio inferior a 500 o decreto 8461 de 2015 estabeleceu que após a prorrogação da concessão este deverá ser reduzido a razão de 20% em 5 anos hoje esse assunto é tratado na ANEL no PRORET no submódulo 7.3 e o submódulo 7.3 do PRORET define que esse desconto será sobre o componente tarifário da turma de fio B e deve ser retirado no período de 4 anos é a regra posta no PRORET que está agora com a publicação do decreto não está aderente mais ao decreto então no ano 1 que foi 2014 a ANEL tirou 10% prevalecendo desconto de algumas delas que ainda não se conectaram a rede básica que esse desconto só se opera quando a conexão é com a supridora mas já identifica-se um movimento em que essas empresas estão se conectando a rede básica e não se opera o desconto mas naquele grupo ainda que se opera o desconto então a ANEL retirou botou uma trajetória de zerar isso em 4 anos o decreto tornou essa trajetória mais tênue em 2014 foi retirado 10% em 2015 aquelas concessionárias que terão o reajuste até o mês de junho serão retirados mais 20% ou seja retira-se 30% e aí vem o decreto então o decreto trata a partir de 7 de julho que é quando ocorre a prorrogação então o que é que nós estamos propondo fazer aquele desconto remanescente que para algumas será terão 90% do valor a ser pago e outro outro grupo 70 esses valores formem a nova base e que essa nova base então seja descontada de 20% em 5 anos acaba que o submódulo 7.3 do PRORET diante da prorrogação das concessões ele vai ser uma regra com uma interseção única porque todas as concessionárias que onde essa regra se aplica vão passar pela renovação e vão seguir então esse novo comando do decreto que estende um pouquinho em mais dois anos do que seria a intenção original da ANEL ganhar um prazo maior ou seja um ritmo mais lento de redução do incentivo no fio entretanto uma concessionária que é a da Energiza que fica lá na Paraíba a Energiza Borborema é a única em que se opera esse desconto e que não vai ser prorrogada agora se eu não me engano no caso da Energiza Borborema é 2020 que é a prorrogação 2020 ou 2021 então pra gente não ter uma regra aplicada a uma única constitucionária e diante do comando do poder concedente que tem a competência de traçar a política pública de fazer isso de maneira mais paulatina então senhores diretores a gente propõe aqui que também no âmbito da audiência pública seja colocado em audiência pública esse submódulo 7.3 do ProRet já pra termos um regulamento só ou seja aplicar pra aqueles que não estão tão prorrogados esse aquele se resume a um universo unitário que é a borborema as mesmas regras ou seja a redução paulatina em 5 anos então vamos lá esse submódulo 7.3 do ProRet deve ser adequado para atender o comando do decreto ocorre que todas as concessionárias supridas já passaram ao menos pelo primeiro ano de redução ou seja os 10% lá de 2014 o que significa que foi retirado no mínimo 10% do desconto vigente até 24 de março de 2014 data em que foi publicada a regra de transição dessa forma a redução de 20% ao ano deve partir do patamar de desconto aplicado atualmente pela concessionária frisa-se que apenas uma suprida era o que eu dizia a Energiza Borborema não irá prorrogar o contrato de concessão em 2015 a vigência do contrato dessa concessionária será até eu falei 2020 é 2030 então é até 2030 então pela regra atual a retirada dos descontos dessa concessionária será concluída em 2018 caso a regra do decreto também seja aplicada a Energiza Borborema a conclusão da retirada do desconto é aquilo que dizia será dois anos na frente de 2020 essa diferença de dois anos é pouco relevante para que seja criada regra para supridas prorrogadas e outra para a única suprida não prorrogada o que eu mencionava é um conjunto de interseção unitária então diante disso considera-se razoável adequar a regulamentação setorial ao decreto para todas as supridas sem discriminação alterando o submódulo 7.3 do PRORET nos seguintes termos ou seja aplicar então o comando do decreto independente se é concessionária prorrogada ou não para todas as concessionárias que tem supridores Bom, e sobre a inadimplência da concessionária o decreto define ainda como diretriz que o descumprimento a qualquer das metas anuais pode resultar em obrigações de aporte de capital por parte dos sócios controladores da concessionária a esse respeito as áreas técnicas propuseram que essa obrigação estivesse relacionada à deficiência econômica financeira como forma de atender a condição de sustentabilidade mínima definida como geração positiva de caixa suficiente para os investimentos em reposição e o pagamento dos juros da dívida caso essa condição não fosse alcançada operacionalmente teria de ser atingida por aporte de capital o decreto determina igualmente que o descumprimento a uma das metas anuais por dois anos consecutivos de qualidade ou gestão ou qualquer das metas ao final de cinco anos acarretará a extinção da concessão o processo deverá ser instruído pela ANEL e encaminhado para a decisão do MME o que eu vou ler de novo que é um dos pontos sensíveis então o decreto determina igualmente que o descumprimento de uma das metas anuais por dois anos consecutivos então nós temos duas metas é uma de qualidade e outra de gestão econômico financeira se um ano eu descumprir a de qualidade um ano eu descumprir a econômica financeira não está caracterizado o que diz o que diz o decreto o decreto fala que é o descumprimento por dois anos consecutivos da mesma da mesma meta então tem que descumprir qualidade duas vezes o econômico e financeira duas vezes por dois anos consecutivos ou então ou a meta de qualidade ou a meta de econômico financeiro ao final dos cinco anos acarretará a extinção da concessão acho que é um dos pontos assim que eu fiz questão de frisar porque até internamente havia dúvidas nas nossas reuniões então o que foi o que está pacificado o que está claro e o que se quer dizer com o decreto é esse texto para que não haja dúvida de interpretação e o processo deverá ser instruído pela ANEL e então encaminhado para decisão do ministério e adicionalmente o decreto fixa a possibilidade de se interpor o plano de transferência do controle societário a ser avaliado pela ANEL quanto a viabilidade ao benefício da medida para adequação do serviço prestado a aprovação do plano pela ANEL suspende o processo de extinção da concessão e a sua implementação no prazo estipulado e nos termos aprovados implica o arquivamento do processo de extinção de concessão e sobre as demais disposições do decreto temos que ele ainda estabelece que a minuta do contrato de concessão ou do termo aditivo deve conter cláusula que assegure a sustentabilidade econômica e financeira das concessionárias e especifiquem diretrizes para fortalecer a governança corporativa e os parâmetros mínimos de indicadores econômicos e financeiros inclusive de obrigação de aporte capital por parte dos controladores e que estabeleça mecanismo visando a eficiência energética e a modernização das instalações a minuta do contrato de concessão do termo aditivo as áreas técnicas da ANEL propuseram o modelo de contrato de concessão o termo aditivo para a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica considerando as disposições de prorrogação condicionada estabelecida no decreto além disso tem sido propostos aprimoramentos na redação dos contratos e dos termos aditivos para que esses atualizem a regulação do setor elétrico e a minuta então do contrato prevê a inclusão das seguintes cláusulas a cláusula sétima que trata a sustentabilidade econômica e financeira que obriga as concessionárias a preservar durante a concessão uma condição de sustentabilidade mínima na gestão dos custos despesas e endividamento entre outros a cláusula oitava que é a de governança corporativa e transparência que firma parâmetros mínimos a serem observados pelas distribuidoras a cláusula décima terceira que trata dos compromissos do controlador societário que prevê novas obrigações aos controladores entre elas a de aporte capital se necessário para preservar a sustentabilidade econômica e financeira da concessão e a cláusula décima oitava condições da prorrogação condicionada tratam-se de cláusulas que concedem ao regulador ferramentas novas para assegurar a adequada prestação dos serviços de distribuição ressalta-se que as concessionárias em condição mínima de sustentabilidade governança e transparência preservam total liberdade para gerir as concessões e quanto a modernizar as instalações foi incluída uma cláusula segunda que é intitulada condições de prestação de serviço público a obrigação de a concessionária adotar as melhores práticas setoriais e as normas aplicáveis notadamente quanto a operação manutenção planejamento do sistema elétrico e modernização das instalações incluindo o item planejamento a obrigação de atender as disposições do planejamento a expansão e operação do setor elétrico sob responsabilidade do poder concedente a minuta do contrato concessão prevê também o aprimoramento e a atualização das demais clausas do contrato com a inclusão de outras além do incentivo à eficiência energética destacam-se os seguintes aprimoramentos propostos pelas superintendências seriam o reflexo do efeito médio ao consumidor em vez dos índices econômicos de custo apenas no mecanismo de reposicionamento tarifário que a parcela B dos reajustes deixa de sair por diferença conferindo mais previsibilidade que a possibilidade de compartilhamento de outras receitas em revisões e reajustes a alteração do indicador GPM para o indicador IPCA agora vamos ficar aderente com o regulamento mais novo das permissionárias já usa o IPCA que o cálculo do fator X considerando além dos ganhos de produtividade os incentivos à melhoria da qualidade e eficiência energética e a uniformização do período entre revisões tarifárias e aqui é uma novidade a uniformização do período entre revisões tarifárias em 5 anos hoje o normal é ser 4 anos temos alguns casos de 3 alguns casos de 5 o que se propõe agora é que todos passem para 5 anos além da uniformização em 5 anos do período entre revisões tarifárias a data de aniversário contratual está sendo redefinida para algumas concessionárias essas novas datas devem ser aplicadas a partir do primeiro reajuste posterior à prorrogação da concessão tendo como referência a data de revisão tarifária proposta para cada concessionária constante do quadro 3 a seguir ressalta-se que essa nova data respeita o intervalo mínimo de 12 meses desde o último processo tarifário de cada concessionária para alteração das tarifas vigentes então aqui a gente relaciona as concessionárias e já dá publicidade as datas do processo de revisão tarifária de cada uma delas bom senhores eu acho que a título de abertura de audiência pública os senhores tem todos os instrumentos aí que vão permitir as análises e agregar valor aqui no nosso processo tenho certeza que já partem de um excelente documento que eu diria passivo então de meros refinamentos que pretendemos almejamos alcançar na audiência pública a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48 500 00 57 66 2012 18 voto por instaurar audiência pública para o intercâmbio documental entre 10 de junho e 10 de julho são 31 dias dia 9 de julho que daria os 30 dias é uma quinta-feira então a gente pode até estender até pela complexidade da matéria e como entre sexta-feira tarde e segunda para a gente não faz diferença mas para quem está trabalhando as 48 horas aí do final de semana então mais 12 da segunda-feira é muito importante vamos estender até diante também de conversa com os diretores vamos colocar dia 13 dia 13 de julho dia 10 de junho a dia 13 de julho de 2015 e vamos fazer a sessão presencial na quarta-feira pela manhã no dia 1º de julho quarta-feira pela manhã aqui na sede da ANEL em Brasília para obter subsídios e informações adicionais a fim de aprimorar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica com vistas a prorrogar as concessões nos termos do decreto 8461 de 2015 e aqui em função daquele comentário que eu fiz também a gente bota coloca e submete a audiência pública o submódulo 7.3 do PRORETE é o voto em discussão eu inicialmente gostaria de de parabenizar não só a técnica o diretor André o diretor Romeu que se envolveu muito nesse processo e dizer que no ano passado a ANEL tinha estabelecido alguns ranques e critérios para subsidiar o poder concedente na definição dos critérios necessários para a renovação das concessões se fosse o caso evidentemente que esse assunto ficou sendo analisado pelo poder concedente e a partir desse ano a decisão a ser adotada foi que houvesse uma renovação de todas as concessões tendo solicitado que a ANEL estabelecesse os critérios necessários que desse curso a essa decisão portanto foi um grande desafio com um tempo relativamente curto e demonstra mais uma vez que essa casa é movida a desafios desafio importante e diria que graças a excelência da competência dessa equipe foi possível construir alternativa de solução principalmente com relação aos principais pontos que deveriam ser considerados primeiro a qualidade de serviço não podia ser diferente nós percebemos uma certa angústia da sociedade uma vez que nós estamos tendo por uma questão circunstancial elevado custo das tarifas e ao mesmo tempo não percebemos por parte da distribuidora principalmente na sua grande maioria uma qualidade de serviço adequada então era importante que nós não fôssemos contaminados com a situação atual mas que pudesse ter uma visão de futuro e aí foi colocado muito bem essa visão de futuro nesse período de 30 anos com todas as possíveis modificações que venham a surgir quando nós trabalhamos com um horizonte de longo prazo portanto a qualidade de serviço foi um item a ser considerado e aí nós fomos modestos apesar de termos vários indicadores nós procuramos definir aquele indicador que é consagrado indiscutível e que se comunica bem com a sociedade com a área técnica e com a distribuidora a outra questão econômica que aí é uma questão importante também foi considerado com novas inovações e eu destacaria o item mais importante entre outros pela sua novidade que é a governança e a sustentabilidade também apresentada aqui pelo Gabriel acho que é o ponto alto que a Ianel se alia às principais agências às principais empresas que controlam a questão da governança portanto eu acho que foi um avanço e temos um desafio e aí volta ao velho processo da ANEL que é um processo de consulta pública um processo de transparência que permite a partir de uma análise feita internamente nós estamos nesse momento disponibilizando para a sociedade que possa analisar contribuir e aprimorar o que foi está sendo definido portanto eu acho que no pouco espaço de tempo que foi colocado com a amplitude do tema com a importância do tema a agência está dando uma resposta adequada à sociedade ao poder concedente e dando as condições necessárias para que a gente possa fazer um processo de transição entre a situação atual o termo do contrato e a renovação do contrato da distribuição portanto eu concluiria reiterando os meus parabéns aí a todos envolvidos com esse processo aos diretores ao diretor André que foi o relator ao diretor Romeu que teve uma participação decisiva o juroso aí o Tiago e principalmente a dedicação aí da PGE portanto parabéns a todos que contribuíram com esse processo eu também não poderia deixar de fazer um dar os cumprimentos aí ao diretor André e a todas as equipes envolvidas né eu reputo que é um dos dentro dos assuntos importantes que nós já deliberamos este ano eu reputo como o mais importante porque esse de fato nós vamos aí definir como que vai ser esses contratos da distribuidora para os próximos 30 anos né então é um assunto que em última instância afeta todos nós consumidores diretamente então é com bendício diretor Reive a questão da da qualidade é o grande foco é eu acho que esse avanço que está se propondo para esses novos contratos de concessão a ser assinados aí a partir de julho né que quando começaram a vencer as as concessões na verdade são aí 37 né que são em 2015 e as outras duas em 16 e 17 é eu e de comissionais com grande quantidade de consumidores sob a sua responsabilidade eu entendo que a a vida desses consumidores no no que tange ao setor elétrico ela tem que ser muito bem posta e está sendo muito bem tratada eu acredito pelas áreas técnicas como bendício o Reive num espaço curtíssimo de tempo é e eu reputo que não foi devido a anel não ter esse empenhado para que esse prazo fosse mais demorado mas em virtude de que as as definições tem que ser pautadas principalmente pelo poder concedente apenas nós vamos implementá-las como esse decreto saiu recentemente no dia 2 de junho hoje no dia 8 nós já estamos colocando em audiência pública ou seja é um trabalho reputo e hercúleo da da anel e com grande competência em tudo aquilo que eles fazem eu digo os nossos técnicos e toda a equipe então parabenizo mais uma vez ao diretor relator André e a todos envolvidos nesse processo bem André o primeiro comentário que eu faço é em relação a essa relação das empresas lá está no item 3 ainda que não tenha contrato de concessão mas ela tem que ter a concessão prorrogada que é no caso da CEIA e SER que não está na relação certamente ela não há o que falar em prorrogar contrato porque ela não tem contrato mas tem uma concessão e ela certamente vai estar sendo tratada então precisaria inserir as duas e aí para ficar bem claro essa está nesse conjunto de 2015 então somarei aqui 38 nesse período de julho de 2015 e depois tem a CEMI que está subdividida em quatro contratos mas a ideia é consolidar num contrato só não faz muito sentido porque assim é tratado e a DEMEI e a MUXFILM na realidade Romero no que diz respeito a CEMI há todo o esforço de fazer um contrato único com a Boa Vista não vai ter o contrato de prorrogação da CEMI seria uma nova concessão é verdade é o que faz todo sentido bem também fazer só alguns comentários alguns destaques do que já foi aqui tratado primeiro reforçar e também registrar esse trabalho realmente que foi feito toda a equipe envolvida está de parabéns naturalmente tem uma etapa do trabalho como já foi comentado que compete ao poder concedente a ANEL interagiu desde da edição da medida provisória 579 depois da sua conversão em lei com o poder concedente no sentido de oferecer o subsídio dado a sua competência a sua experiência da ANEL no trato das concessões de distribuição esse assunto foi tratado em alguma medida nesse período mas só este ano que o assunto foi retomado com vamos dizer assim com um foco efetivo em resolver a questão a nível da edição do decreto que finalmente publicado no dia dois último então nessa fase da edição do decreto especialmente neste ano quando o poder concedente de fato retomou eu diria com força total esse assunto aí realmente foi um trabalho conjunto eu diria um trabalho muito importante do ministério de minas e energia e da ANEL numa segunda etapa em alguma medida envolvendo a própria casa civil e outros ministérios também em alguma medida envolvido na questão que finalmente levou a edição do decreto então é a partir da edição do decreto que aí a bola passa para o campo da ANEL portanto só com a emissão do decreto com a publicação do decreto que aí a ANEL pode fazer o que está fazendo hoje como disse o jurosa num intervalo curto no dia 2 foi publicado hoje dia 9 estamos abrindo a audiência pública para discutir o que é o mais relevante do processo que é o contrato de concessão que é o que vai materializar tudo aquilo que foi definido nas condições de prorrogação e é relevante enfatizar que não ainda que a escolha do poder concedente tenha sido de prorrogar todas as concessões não foi uma prorrogação aceitando as condições que estão hoje praticada ou observada nas concessões quer dizer ele colocou essa exigência dessa trajetória de uma melhoria da qualidade do serviço porque certamente tanto a situação econômica financeira como a qualidade do serviço em alguma dessas concessões que estão sendo discutida a prorrogação não estão no patamar adequado sabidamente elas tem algumas que tanto na questão econômica financeira da saúde econômica financeira como da prestação do serviço não está atendendo aquelas condições que pretendemos chegar lá daqui a 5 anos e essa forma de colocar uma concessão com exigência num curso de 5 anos também não adianta dizer que em um ano ela precisaria sair da condição que está para uma condição vamos dizer assim minimamente aceitável não conseguiria então tem que ser realista colocou uma trajetória eu acho que essa exigência de que ela tem que alcançar no final de 5 anos mas com uma trajetória com metas intermediárias e podendo até abrir o processo de caducidade caso ela descumpra dois anos consecutivos da mesma meta isso eu acho que é um sinal forte de que vai haver um monitoramento muito rigoroso para que essa trajetória de fato seja assegurada eu acho que o que já foi comentado aqui eu só queria reforçar primeiro não não nos conformarmos nem a ANEL nem o poder concedente com o padrão de qualidade que algumas distribuidoras estão entregando evidentemente como disse o Rave eu acho que a parte da saúde econômica financeira especialmente a questão tarifária depende muito também do órgão regulador porque ele é que processa o processo de reajuste revisão ordinária revisão extraordinária a qualidade do serviço depende mais do órgão evidentemente propiciar as condições e cobrar porque quem presta o serviço é a concessionária e ela tem que cuidar disso então eu acho que essa maior exigência e não é só para as que estão tendo a concessão renovada nós temos aquele conjunto de empresas que entre elas tem empresas que não estarão renovando a concessão agora porque só vence mais para o daqui a algum tempo e que também estamos com o mesmo nível de exigência de melhoria de trazer o padrão de qualidade para o nível contratado então eu acho que essa exigência em termos de qualidade não é novidade e não poderiam deixar passar essa oportunidade da renovação do contrato a questão dos aperfeiçoamentos como o Alice colocou da regulação econômica também é muito oportuno e ele mencionou aqui quais os pontos que nós entendemos que precisam ser melhorados com a experiência que já temos de gerir esse contrato por 20 anos e como foi dito eu acho que o grande avanço aqui é na questão da chamada governança essa melhoria também foi muito bem explicado aqui pelo Gabriel essa referência que nós buscamos e nós já tínhamos sinalizado em outros regulamentos aqui mesmo na reunião pública no regulamento de compartilhamento de infraestrutura uma questão que nós estamos querendo vamos dizer assim aperfeiçoar o nosso processo o nosso regulamento no sentido de dar o sinal de que queremos uma maior transparência uma melhor governança um olhar mais de longo prazo para a concessão essa questão da restrição distribuição de dividendos que não é novidade nós já fizemos isso no próprio processo de intervenção e depois a transferência do controle do extinto grupo rede lá que foram exigências que nós colocamos para algumas empresas que elas não poderiam distribuir além do mínimo dividendo enquanto ela não tivesse entregando a qualidade estabelecida então isso nós já praticamos naquele caso e estamos agora incorporando de uma maneira mais ampla nesse processo eu acho que como foi dito pelo Gabriel e eu gostaria de reforçar pode ser por alguns entendido como um regulamento muito intrusivo mas não é muito pelo contrário quando você coloca um nível de governança de transparência maior é exatamente para ter a necessidade de uma menor fiscalização então essa intenção da ANEL é nesse sentido eu acho que a concessionária que presta um serviço público essencial como a distribuição tem que ter essa dimensão como disse o diretor André aqui estamos apenas abrindo a audiência pública eu acho que é um período que poderia ser entendido como curto mas dado o horizonte que temos aqui do vencimento das concessões não podemos também estender além desse período e eu acho que o contrato ele já retrata de uma maneira bastante adequada o decreto que já foi bem exaustivo o próprio decreto eu acho que já cuidou de traçar todas as diretrizes que deveria ser incorporada no contrato de concessão então acho que estamos dando um passo como disse o juroso importantíssimo é um dos processos certamente mais importantes estava acho que o setor elétrico poder concedente enfim estava com uma lacuna que é a definição dessas regras da renovação da concessão estava trazendo realmente uma certa inquietação ao mercado de um modo geral que então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 10 de junho a 13 de julho de 2015 concessão presencial em 1º de julho de 2015 aqui em Brasília para obter subsídio de informações adicionais a fim de aprimorar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica com vistas a prorrogar as concessões nos termos do decreto 8.461 de 2015 e do submódulo 7.3 do PRORET próximo item